Oi, gente! Seja bem-vindo ao meu canal Roger Crochê. Desde já, eu peço pra você deixar o seu joinha, que ajuda muito o nosso canal. Se inscrever, ativar o sininho da notificação, que tá tudo logo aqui embaixo na descrição. E sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Se você é novo, comente aqui embaixo e solte um coração pra mim saber, tá bom? Então, convido vocês também a conhecer nossas redes sociais, que é meu Instagram de trabalho, nosso grupo e minha página no Facebook. Vou deixar os links tudo aqui embaixo na descrição. Vou deixar aqui embaixo também o nosso canal novo. Eu criei um canal novo de vlogs, onde eu vou estar mostrando a nossa rotina, o dia-a-dia, tá? Lá já tem a noite da pizza, compra do mês, eu filmei tudinho e postei lá. Caso você queira acompanhar, serão todos bem-vindos. Os links tá aqui na descrição, tá? Do nosso vídeo. Hoje, vamos aprender a fazer esse tapete oval Ravi. Eu coloquei o nome de tapete oval Ravi, por homenagem ao amigo meu. E ele gosta da cor beterraba, e eu coloquei o nome nessa peça, tá? O nosso tapete ficou medindo de comprimento, comprimento de uma ponta a outra, 75 centímetros. E de largura de uma ponta a outra, 48 centímetros. Ele ficou pesando ao todo, 350 gramas, tá? Agora, eu vou passar pra vocês a nossa lista de material e a quantidade que eu gastei de cada cor. Ó, gente, eu usei aqui, esse daqui é o beterraba, numeração 6, o Fiolinda da Têxtil Piratininga, tá? Essa cor beterraba aqui, eu gastei 279 gramas, tá? No meu ponto. Marca aí, 280 gramas. Eu gastei aqui. Eu fiz aqui duas carreiras do rosa, que é esse rosa aqui clarinho. Eu gastei 71 gramas, que foi duas carreiras, correto? Mas aí, eu usei mais aqui a cor beterraba, que foi mais a cor principal, tá? E aí, juntando os dois, eu gastei ao todo 350 gramas. A agulha que eu usei foi a 3,5 e uma tesoura. Roger, posso fazer com fio 8? Pode. Qual é o tamanho que vai ficar? Eu não tenho ideia. Eu tenho ideia do tamanho com 6 que eu fiz, tá? Posso fazer com fio 4? Pode também. Mas eu não sei o tamanho que vai ficar. Eu sei a medida que eu trabalhei aqui, que eu tô passando pra vocês. Que é de 75 cm de comprimento por 48 de largura no barbante 6. E a agulha 3,5, tá? Vou deixar aqui embaixo o contato da Têxtil. Adiciona aí, eles falam a sua cidade, sua região. Eles vão falar se já tem na sua cidade. Caso não tenha, vão indicar o lugar mais próximo pra você comprar, tá bom? Então, bora pro nosso passo a passo. Então, bora lá, gente. Eu vou começar aqui com o fio na cor beterraba, numeração 6, a agulha 3,5. Vou deixar aqui sobrando 3 dedos. Vou dar aqui a laçada inicial, que é o ezinho. Vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 56 correntes. Fiz o cordão aqui. Com 56 correntes, tá? Gente, não esquece do joinha. Ativa o sininho, porque o YouTube não tá notificando nossos inscritos, tá? Então, deixa o joinha, comenta bastante aqui embaixo, que cor você vai fazer o seu. E vai ajudar muita gente. Então, bora continuar aqui. Fiz 56 correntes. Laço a agulha, vou pular aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na oitava corrente, eu vou subir um ponto alto. Ficando aqui essa alcinha. Laço, eu venho na correntinha frente, um ponto. Não, perdão. Eu vou fazer duas correntes. Eu vou pular uma, duas. Na terceira correntinha, eu subo um ponto. Pra poder ficar aqui no começo, um quadradinho. Aí, agora, eu laço, venho na correntinha frente, um ponto. Na correntinha frente, um ponto. Na correntinha frente, um ponto. E vou seguindo aqui, até ter ao todo sete pontos. Fiz aqui sete pontos altos. Eu vou fazer agora cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Laço a agulha. Eu vou pular. Uma, duas, três, quatro, cinco. No sexto. Na sexta correntinha, eu subo um ponto. Eu vou fazer cinco correntes de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Perdão, cinco. Fiz cinco correntes. Vou laçar. Eu vou pular. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta correntinha, eu subo um ponto. Então, ficou aqui dois quadradão, ó. Quadradinho, né? São assim que eu falo. Ficaram esses dois espaços. Cada espaço aqui, eu fiz cinco correntes. Embaixo, eu pulei cinco pontos. No sexto, eu subi um ponto. Cinco correntes, pulei cinco pontos. No sexto, a correntinha, eu subi um ponto. Agora, eu vou laçar aqui. E vou caminhar aqui, ó. Fazendo pontos altos. Um ponto alto para cada correntinha, até ter sete pontos. Ó, ficou sete pontos. Agora, eu vou repetir aqui o que eu fiz desse lado aqui. Cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Laço. Vou pular aqui embaixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta corrente, eu subo um ponto. Cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Laço. Pulo um, dois, três, quatro, cinco. Na sexta corrente, eu subo um ponto. Ficou dois espaços aqui, ó. Agora, eu vou seguir fazendo um grupo de sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Fiz aqui os sete pontos, eu vou fazer duas correntes, eu vou pular um, dois. Na última correntinha, eu vou subir um ponto. Ficando aqui um quadradinho. Só que aqui, ó, tem essa alcinha aqui, ó. Ficou aqui, ó. Um quadradinho igual lá. Só que eu preciso de uma alcinha igual essa pra poder fazer a parte oval desse lado. Então, aqui, eu vou fazer sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou vir lá no primeiro ponto alto. Nesse ponto alto aqui, ó. Na última correntinha. E prendo com um ponto baixíssimo. Ficando aqui a alcinha igual o outro lado aqui, ó. Correto. Vai funcionar da seguinte forma agora. O que eu fizer de um lado, você vai fazer do outro. O que eu fizer numa parte oval, você vai fazer na outra, tá? Então, aqui eu vou subir. Uma, duas, três correntes que me servem como um ponto alto. Mais duas pra poder virar. Laça a minha agulha. Venha no ponto alto à frente, eu subo um ponto. Caminho aqui, repetindo aqui esses sete pontos altos, eu vou repetir esse grupinho. Repetir aqui o grupinho de sete pontos. Laço. À frente tem minha alça de cinco correntes. Aqui eu vou colocar cinco pontos altos nela, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Coloquei os cinco pontos altos. No ponto alto à frente, eu coloco um ponto. Então, totalizamos aqui um grupo de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze pontos altos. Vou fazer três correntes. Aqui, ó, nessa alcinha de cinco correntes, eu pulo as duas primeiras. Na terceira, eu prendo com um ponto baixíssimo. Três correntes. Vou vir no ponto alto à frente, eu subo um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Laço. Esses pontos altos, eu vou pular um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, eu subo um ponto alto. Ficando esse espaçozinho aqui. Três correntes. Uma, duas, três. Vou vir aqui nessa minha alcinha à frente. Eu vou pular as duas primeiras correntes. Na terceira, eu prendo com um ponto baixíssimo. Três correntes. Eu vou vir no ponto alto à frente, eu subo um ponto. A frente tem essa alcinha de cinco correntes. Eu vou colocar cinco pontos altos aqui dentro. A frente tem sete pontos altos. Eu trabalho um ponto alto para cada um. Ó. Vim seguindo. Ficou um grupo de treze pontos altos aqui. Igual aqui, ó. Chegou aqui, eu vou fazer duas correntes. Uma, duas. Vou vir no ponto alto à frente, eu subo um ponto. Ficou aqui um quadradinho. Nessa minha alça à frente aqui, ó. Da parte oval, eu vou colocar dez pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Venho no ponto alto à frente, eu faço um ponto. Agora, eu vou trabalhar esse outro lado. Tudo que eu fiz desse lado, faço lá. O que eu fiz aqui na parte oval, eu vou fazer aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fechar juntos, tá? Porque se eu for seguir junto, fazendo um lado, o outro e a parte oval, o vídeo vai ficar muito grande. Então, repita aí. O que eu fiz aqui, faça lá. O que eu fiz aqui, faça ali. Chegou aqui, volto. Dei a volta. Seguindo aqui, o que eu fiz no lado, eu fiz no outro. O que eu fiz na parte oval, eu fiz na outra. Bora fechar? Fiz os dez pontos altos aqui, vou vim nesse primeiro ponto, conto de baixo pra cima. Um, dois, na terceira corrente, ó. Eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Seguindo aqui, eu vou subir uma, duas, três correntes que me serve como um ponto. Eu vou fazer mais duas pra poder virar. Vou vim no ponto alto à frente, um ponto. Ficou aqui um quadradinho, logo no começo. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes, laço. Eu vou pular um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, eu subo um ponto alto. Ficando aqui, esse espaçozinho. Laço. Agora, eu vou caminhar aqui, fazendo pontos altos, até ter sete pontos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Trabalhei aqui um grupo de sete pontos altos. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes, laço. Pulo essas duas alças, venho lá no ponto alto à frente, eu subo um ponto. Uma, duas, três correntes. Venho aqui nessa alça de cinco correntes, eu vou pular as duas primeiras correntinhas, na terceira, prendo com ponto baixíssimo. Três correntes, venho lá no ponto alto à frente, eu subo um ponto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes, laço, venho lá no ponto alto à frente, eu subo um ponto. Sigo aqui fazendo pontos altos, até ter sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Trabalhei aqui sete pontos altos, cinco correntes. Três, quatro, cinco. Laço, pulo, um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, eu subo um ponto alto. Duas correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. Ficando um quadradinho aqui. Fica desta forma agora. Parte oval. Tem aqui os dez pontos altos. Eu vou colocar dois pontos para cada ponto de base. Então, são dez, vai ficar vinte pontos. Laço, venho no primeiro, coloco dois pontos altos juntos em cima dele. No segundo, dois pontos altos juntos em cima dele. No terceiro, dois pontos altos juntos em cima dele. E assim, eu vou trabalhar aqui nos meus dez pontos. Trabalhei aqui nos dez pontos altos, colocando dois pontos altos para cada ponto de base. Aí, agora, venho aqui no último e coloco um ponto alto em cima dele. Aí, agora, venho para o outro lado aqui da peça. Duas correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. Agora, cinco. Gente, o que eu fiz de um lado, eu faço no outro. O que eu fiz na parte oval, eu faço na outra. Chegou para fechar, volto. Eu dei a volta toda. Chegou aqui no final, eu fiz aqui meus aumentos, né? Dois pontos para cada ponto de base. Ficou vinte pontos altos aqui. Vou vir nesse primeiro ponto, terceira corrente, eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Subo três correntes, que vai me servir como um ponto alto. Duas para poder virar. Ficou cinco correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. Então, aqui eu fiquei com um quadradinho, correto? Eu vou fazer agora uma, duas, três correntes. Eu vou vir nessa alcinha de cinco correntes. Eu pulo a primeira, a segunda, na terceira, eu prendo com um ponto baixíssimo. Três correntes. Vou vir lá no primeiro ponto alto à frente, eu subo um ponto alto. A frente tem os meus sete pontos, eu trabalho um ponto alto para cada um, né? Que eu só vou repetir aqui esses pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz aqui os sete pontos altos. Laço, laço a agulha, vou vir aqui, ó, nessa alcinha aqui de cinco correntes e vou colocar cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Coloquei os cinco pontos, venho no ponto alto à frente, um ponto. Então, trabalhei aqui ao todo, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze pontos altos. Faço cinco correntes, duas, três, quatro, cinco. Laço, venho lá no ponto alto à frente, um ponto. Ó, ficou aqui esse espaço. Agora, aqui, venho aqui dentro dessa alcinha, coloco cinco pontos aqui e um ponto alto para cada ponto de base nesses grupos aqui, ó, de sete pontos. Pra ficar outro grupo de treze pontos desse lado. Trabalhei aqui os treze pontos altos. Vou fazer três correntes, vou vir aqui nessa alcinha de cinco correntes, pulo o primeiro, o segundo, no terceiro eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Três correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. Duas correntes, vou vir no ponto alto à frente, um ponto. Ficando um quadradinho aqui. Igual esse começo aqui. Não é isso? Bora pra parte oval. Agora, a gente vai dividir aqui. Esses vinte pontos, a gente tem que fazer seis grupinhos de pontos altos. Seis grupinhos de dois pontos. Então, o que que eu vou fazer? Então, bora lá, gente. Eu vou fazer duas correntes, eu vou vir aqui, vou pular o primeiro, o segundo, no terceiro, eu vou trabalhar dois pontos altos em cima dele. Duas correntes, eu vou pular um, dois, no terceiro, eu vou trabalhar dois pontos altos em cima dele. Duas correntes, eu vou pular um, dois, no terceiro, eu vou trabalhar dois pontos altos em cima dele. Duas correntes, eu vou pular um, dois, no terceiro, eu vou trabalhar dois pontos altos em cima dele. Duas correntes, eu vou pular um, dois, no terceiro, eu vou trabalhar dois pontos altos em cima dele. Duas correntes, eu vou pular aqui, ó. Um, dois, no último aqui, coloco um ponto. Então, bora vir aqui e contar. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de dois pontos altos separados por duas correntes aqui na parte oval. Agora, esse outro lado aqui, você vai seguir igual esse daqui, a mesma coisa, ó. Fazer um quadradinho aqui agora e siga a repetição. O que eu fiz aqui, faço lá. O que eu fiz aqui, faço aqui. Chegou pra fechar, volto. Dei a volta toda, chegou aqui no final. Fiz duas correntes, vou vir nesse primeiro ponto, terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Assim, encerrando esta carreira. Agora, a gente vamos seguir. Eu vou subir aqui três correntes, que me serve como um ponto alto, duas pra poder virar. Venho no ponto alto da frente, um ponto. Ficou um quadradinho aqui agora. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Laço a agulha. Venho lá no primeiro ponto alto da frente, eu subo um ponto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Laço. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, eu subo um ponto alto. Laço a agulha, venho no ponto alto da frente, um ponto. Próximo, um ponto. Próximo, um ponto. No próximo, um ponto. Próximo, um ponto. E no próximo, um ponto. A frente tem aqui meus cinco correntinhas, não é isso? Eu vou colocar cinco pontos aqui nessa alcinha de cinco correntes. Três, quatro, cinco. Caminho aqui, sete pontos altos à frente. Trabalhei aqui um grupo de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove. Dezenove pontos altos. Vou contar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove pontos. Agora, eu faço cinco correntes, duas, três, quatro, cinco, laço, pulo um, dois, três, quatro, cinco, no sexto subo um ponto. Cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, laço, vou vir lá no ponto alto à frente, um ponto. Duas correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. Parte oval, cada grupinho aqui, ó, tem o nosso seis grupinhos da parte oval, cada um tá com dois pontos, cada um agora vai ficar com três. Eu faço duas correntes de espaço, eu venho no primeiro ponto à frente, um ponto em cima dele. No segundo, eu coloco dois pontos em cima dele. Duas correntes de espaço, eu venho pro próximo, no primeiro um ponto, no segundo, dois pontos altos em cima dele. Ficando um grupinho de três pontos. Faço dessa forma nos seis grupinhos. Trabalhei nos seis grupinhos, cada um ficou com três pontos, fiz duas correntes, venho no primeiro ponto, um ponto alto. Duas correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. Agora, repito, o que eu fiz de um lado, eu faço no outro, o que eu fiz na parte oval, eu faço na outra. Chegou pra fechar, volto. Dei a volta, aqui seguindo a sequência, chegou aqui, ó, duas correntes. Venho nesse primeiro ponto, conto de baixo pra cima. Um, dois, na terceira corrente eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Seguindo aqui, eu vou subir. Uma, duas, três correntes, que me serve como um ponto, mais duas pra poder virar. Laço, venho no ponto alto à frente, um ponto. Três correntes, tem essa minha alcinha aqui de cinco correntes. Eu pulo a primeira, a segunda, na terceira eu prendo com um ponto baixíssimo. Três correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. Três correntes, uma, duas, três. Tenho aqui cinco correntes, pulo a primeira, a segunda, na terceira eu prendo com um ponto baixíssimo. Três correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. A frente aqui, lembra que tem os nossos 19 pontos? Eu vou colocar um ponto alto para cada um, ó. Repetir aqui os 19 pontos altos. Três correntes, tem cinco correntinhas aqui, pulo a primeira, a segunda, na terceira eu prendo com um ponto baixíssimo. Três correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. Uma, duas, três correntes, tem cinco correntinhas, pulo a primeira, a segunda, na terceira eu prendo com um ponto baixíssimo. Três correntes, venho lá no ponto alto à frente, um ponto. Duas correntinhas, venho no ponto alto à frente, um ponto. Ó, fica dessa forma a parte do lado. Essa, desse, mesmo começo aqui, fica aqui, ó, tá? Bora pra parte oval. Cada grupinho tá com três pontos, a cada carreira a gente coloca um aumento pra cada um. Então, se aqui era três, agora vai ficar quatro, no próximo cinco, no próximo seis. Duas correntes, tem aqui os três pontos. Venho no primeiro ponto, um ponto, segundo um ponto, e no último, dois pontos em cima dele, ó. Ficando o grupinho de quatro pontos. Duas correntes, bora pro próximo. No primeiro, um ponto, segundo um ponto, e no último, dois pontos em cima dele. Ficando aqui um grupinho de quatro pontos. Faço dessa forma em todos os seis grupinhos. Trabalhei os seis grupinhos, cada um ficou com quatro pontos, ó. Aí, agora, eu faço duas correntes, uma, duas. Laço, venho no ponto alto à frente, um ponto. Duas correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. E agora, sigo o que eu fiz desse lado. Faço lá, o que eu fiz aqui, faço aqui. Chegou pra fechar, volto com vocês. Dei a volta toda, seguindo aqui a sequência. Chegou aqui no final, fiz duas correntes. Vou vir nesse primeiro ponto, conto de baixo pra cima, uma, duas. Na terceira corrente, eu entro, prendo com um ponto baixíssimo. Assim, encerrando essa carreira. Vou subir aqui três correntes, que me serve como um ponto, duas pra poder virar. Venho no ponto alto à frente, eu faço um ponto. Ficando um quadradinho. Cinco correntes, três, quatro, cinco. Laço, venho lá no ponto alto à frente, um ponto. Cinco correntes, três, quatro, cinco. Venho lá no ponto alto à frente, um ponto. Gente, perdoa o barulho dos cachorros, tá? É os nossos e os dos vizinhos. Aí, agora, eu faço cinco correntes. Vou falar mais alto. Uma, duas, três, quatro, cinco. Corrente, laço. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, eu subo um ponto alto. Caminho aqui, agora, sete pontos. Um ponto alto para cada ponto de base. Três, quatro, cinco, seis, sete. Trabalhei aqui, sete pontos. Eu vou fazer cinco correntes, três, quatro, cinco. Laço. Pulo um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, eu subo um ponto alto. Cinco correntes, três, quatro, cinco. Laço. Venho lá no ponto alto à frente, um ponto alto em cima dele. Cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Laço. Venho lá no ponto alto à frente, um ponto alto em cima dele. Faço aqui, agora, duas correntes. Venho no ponto alto à frente, um ponto alto. Bora pra parte oval. Cada grupinho aqui tá com quatro pontos. Agora, cada um vai ficar com cinco, tá? Deixa eu puxar aqui o fio. Duas correntes. Eu vou vir no primeiro ponto, eu trabalho um ponto. Segundo ponto, um ponto. Terceiro ponto. Terceiro ponto, um ponto. E no último ponto, dois pontos altos em cima dele. Totalizando aqui, cinco pontos altos. Duas correntes, venho pro próximo. No primeiro, um ponto. Segundo, um ponto. Terceiro, um ponto. E no último, um ponto. Dois pontos altos em cima dele. Totalizando aqui, um grupinho de cinco pontos agora. Sigo dessa forma nos seis grupinhos. Trabalhei aqui os seis grupinhos. Cada grupinho agora ficou com cinco pontos altos. Chegou no final, duas correntes. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Duas correntes. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Agora, sigo. O que eu fiz de um lado, eu faço no outro. O que eu fiz numa parte oval, eu faço na outra. Chegou aqui pra poder fechar a volta com vocês. Dei a volta toda. Chegou aqui no final. Fiz duas correntes. Vou vir nesse primeiro ponto. Ponto de baixo pra cima. Um, dois. Na terceira corrente, eu entro. E prendo com um ponto baixíssimo. Assim, encerrando esta carreira. Subo aqui três correntes. Que me serve como um ponto alto. Mais duas pra poder virar. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Ficou um quadradinho. Uma, duas, três correntes. Tem cinco correntes. Pula a primeira, a segunda. Na terceira, eu prendo com um ponto baixíssimo. Três correntes. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Três correntes. Tem aqui cinco correntinhas. Pula a primeira, a segunda. Na terceira, eu prendo com um ponto baixíssimo. Três correntes. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Três correntinhas. Tem aqui cinco correntes. Pula um, dois. Na terceira, eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Três correntes. Venho lá no ponto alto à frente, um ponto. Repito aqui esse grupinho de sete pontos altos à frente. Colocando aqui um ponto alto para cada um, ó. Repetir aqui. Agora, eu faço uma, duas, três correntes. Tem cinco correntes. Pula a primeira, a segunda. Na terceira, um ponto baixíssimo. Três correntes. Venho lá no ponto alto à frente, um ponto alto. Três correntes. Venho na alcinha. Pulo o primeiro, o segundo. Na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Três correntes. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Três correntes. Venho aqui nessa minha alcinha. Pula a primeira, a segunda. Na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Três correntes. Venho lá no ponto alto à frente, um ponto. Duas correntes. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Ficou aqui um quadradinho. Bora pra parte oval. Cada grupinho aqui tá com cinco pontos, né? Nesses aqui, nos seis. Agora, cada um vai ficar com seis pontos altos. Duas correntes. Eu venho no primeiro ponto, um ponto. Segundo, um ponto. Terceiro, um ponto. Quarto, um ponto. E no último, dois pontos altos juntos em cima dele. Ficando aqui um total de seis pontos altos agora. Duas correntes. Venho pro próximo. No primeiro, um ponto. No segundo, um ponto. No terceiro, um ponto. No quarto, um ponto. E no último, dois pontos altos juntos. Totalizando seis pontos altos. Faço dessa forma nos seis grupinhos. Trabalhei aqui os seis grupinhos. Cada um ficou com seis pontos. Agora, eu faço duas correntes. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Duas correntes. No ponto alto à frente, um ponto. Agora, eu sigo. O que eu fiz de um lado, eu faço. No outro, o que eu fiz na parte oval, eu faço aqui. Chegou aqui, pra poder fechar a volta. Dei a volta toda, seguindo aqui a sequência. Chegou aqui no final. Faço as minhas duas correntes. Vou vir nesse primeiro ponto. Conto de baixo pra cima. Uma, duas. Na terceira corrente, eu entro. E prendo com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntes, que me serve como um ponto alto. Mais duas, pra poder virar. Laço. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Cinco correntes. Três, quatro, cinco. Venho lá no ponto alto à frente, um ponto em cima dele. Cinco correntes. Três, uma, duas, três, quatro, cinco. Venho lá no ponto alto à frente, um ponto alto em cima dele. Cinco correntes. Dois, três, quatro, cinco. Venho lá no ponto alto à frente, um ponto alto em cima dele. Cinco correntes. Três, quatro, cinco. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, eu trabalho um ponto. Cinco correntes. Três, quatro, cinco. Venho lá no ponto alto à frente, um ponto. Cinco correntes. Três, um, dois, três, quatro, cinco. Venho lá no ponto alto à frente, um ponto. Cinco correntes. Dois, três, quatro, cinco. Venho lá no ponto alto à frente, um ponto. Trabalhando aqui, grupinhos, ó, desses espaços, cinco correntes, um ponto alto. Cinco correntes, um ponto alto. Ficou aqui, duas correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. Ficou um quadradinho, igual esse começo aqui, ó. Tá bom? Bora pra parte oval. Cada grupinho tá com três, seis pontos altos, não é isso? Agora, cada um vai ficar com sete. Eu vou fazer duas correntes, eu vou vir nesse primeiro ponto, um ponto. Segundo, um ponto. Terceiro, um ponto. Quarto, um ponto. No quinto, um ponto. E no último, dois pontos altos juntos. Totalizando aqui, um grupo de três, seis, sete pontos altos. Pra ir de um pro outro, duas correntes. Vem no primeiro ponto, um ponto. Segundo, um ponto. Terceiro, um ponto. Quarto, um ponto. Quinto, um ponto. E no último, dois pontos. Um e dois. Totalizando sete pontos. Faço dessa forma nos seis grupinhos. Trabalhei aqui os seis grupinhos, cada um ficou com sete pontos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu faço duas correntes. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Duas correntes. No próximo, um ponto. Repito o que eu fiz de um lado. Eu vou fazer no outro. O que eu fiz numa parte oval, eu faço aqui na outra. Chegou aqui pra fechar a volta. Dei a volta toda. Segui nessa sequência. Chegou aqui no final. Eu faço duas correntes. Vou vim nesse primeiro ponto. Conto de baixo pra cima. Uma, duas. Na terceira corrente, eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Assim, encerrando esta carreira. Vou subir aqui. Deixa eu puxar aqui meu fio. Vou subir aqui. Uma, duas, três correntes. Que me serve como um ponto alto. Mais duas pra poder virar. Laço. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Três correntes. Vou vir aqui nessa alcinha de cinco correntes. Pulo a primeira, a segunda. Na terceira corrente, um ponto baixíssimo. Três correntes. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Três correntes. Venho nessa alcinha, na terceira corrente aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Três correntes. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Três corrente, venho na alcinha aqui, na terceira correntinha, ó, um ponto baixíssimo. Três corrente, venho no ponto alto à frente, um ponto. Três corrente, venho na alcinha aqui, na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Três corrente, venho no ponto alto à frente, um ponto. Três correntes, venho na alcinha aqui de cinco correntes, na terceira correntinha, ponto baixíssimo. Três correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. Três correntes, venho aqui na alcinha, na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Três correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. Três correntes, venho na alcinha aqui, na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Três correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. Duas correntinhas, venho no ponto alto à frente, um ponto, ficando um quadradinho aqui. Ó, fica desta forma aqui agora. Bora pra parte oval. Cada grupinho tá com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, cada um vai ficar com oito. Duas correntes, venho no primeiro ponto, um ponto. Segundo ponto, um ponto. Terceiro ponto, um ponto. Quarto ponto, um ponto. Quinto ponto, um ponto. Sexto, um ponto. E no último, dois pontos altos juntos nesse último aqui. Duas correntes, bora pro próximo. No primeiro, um ponto. Segundo, um ponto. Terceiro, um ponto. Quarto, um ponto. Quinto, um ponto. Sexto, um ponto. E no último, dois pontos altos juntos. Um e dois. Totalizando aqui, oito pontos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sigo dessa forma nos seis grupinhos. Ó, fiz aqui nos seis grupinhos. Cada grupinho ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Chegou aqui, eu vou sair. Eu vou fazer duas correntes. Venho no primeiro ponto, um ponto. Duas correntes. Venho no ponto alto, é frente, um ponto. E agora, sigo. Eu fiz de um lado, eu faço. No outro que eu fiz aqui, eu faço lá. Chegou aqui pra poder fechar, volto com vocês. Dei a volta toda. Chegou aqui, duas correntes. Venho nesse primeiro ponto, conto de baixo pra cima. Uma, duas, na terceira corrente eu entro. E prendo com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui. Três correntes, que vai me servir como um ponto alto. Uma, duas, três, mais duas pra poder virar. Laço, venho no ponto alto, a frente, um ponto. Ficou um quadradinho aqui. Cinco correntes. Três, quatro, cinco. Venho no ponto alto, a frente, um ponto. Cinco correntes. Duas, três, quatro, cinco. Venho no ponto alto, a frente, um ponto. Cinco correntes. Três, quatro, cinco. Venho no ponto alto, a frente, um ponto. Cinco correntes. Três, quatro, cinco. Venho no ponto alto, a frente, um ponto. Cinco correntes. Três, quatro, cinco. Venho no ponto alto, a frente, um ponto. Cinco correntes, três, quatro, cinco, venho no ponto alto à frente, um ponto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. Duas correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. Encerrando aqui com um quadradinho, a parte do lado, né? Comecei com um quadradinho, encerrei com um quadradinho aqui. Vou fazer aqui agora, duas correntes, aí a gente vai pra parte oval. Cada grupinha aqui da parte oval tá com oito pontos, né? Agora, cada um vai ficar com nove. Fiz aqui as duas correntes, vou vir no primeiro ponto, ó. Eu vou subir um ponto. Segundo, um ponto. Terceiro, um ponto. Quarto, um ponto. No quinto, um ponto. No sexto, um ponto. No sétimo, um ponto. E no último, eu coloco dois pontos altos juntos. Agora, ficando um total de nove pontos altos. Duas correntes, venho pro próximo. No primeiro, um ponto. Segundo, um ponto. Terceiro, um ponto. Quarto, um ponto. Quinto, um ponto. Sexto, um ponto. Sétimo, um ponto. E no último, dois pontos altos juntos. Um e dois, totalizando aqui, nove pontos, né? Três, seis, nove. Sigo dessa forma nos seis grupinhos. Fiz aqui os seis grupinhos, né? Cada um ficou com três, seis, nove. Duas correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. Duas correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. Agora, eu sigo a sequência que eu fiz de um lado, eu faço no outro. O que eu fiz na parte oval, eu faço na outra. Chegou aqui, poder fechar, volto com vocês. Eu dei a volta toda, seguindo aqui. Chegou aqui no final, duas correntes. Vou vir nesse primeiro ponto, conto de baixo pra cima. Uma, duas, na terceira corrente, eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Assim, encerrando esta carreira. Vamos pra próxima. Eu vou subir três correntes, que me serve como um ponto. Duas pra poder virar. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Estico aqui o meu fio. Três correntes, vou vir aqui nessa minha alcinha, ó. De cinco correntes. Na terceira, eu prendo com um ponto baixíssimo. Três correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. Três correntes, venho na minha alcinha aqui de cinco correntinhas. Na terceira, um ponto baixíssimo. Três correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. Três correntes, venho aqui na minha alcinha de cinco correntes. Na terceira, ó. Ponto baixíssimo. Três correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. Três correntes, venho na minha alcinha de cinco correntes. Na terceira, um ponto baixíssimo. Três correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. Três correntes, venho na minha alcinha. Na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Três correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. Três correntes, venho na minha alcinha à frente. Na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Baixíssimo. Três correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. Três correntes, venho na minha alcinha, na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Três correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. Duas correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. Então, trabalhei aqui. Parte do lado. Bora pra parte oval. Cada grupinho tá com nove pontos, agora cada um vai ficar com dez. Duas correntes, venho no primeiro ponto, um ponto. Segundo, um ponto. Terceiro, um ponto. Quarto, um ponto. Quinto, um ponto. No sexto, um ponto. No sétimo, um ponto. No oitavo, um ponto. E no último, dois pontos altos juntos. Ficando aqui um total de três, seis, nove, dez pontos altos. Duas correntes, venho pro próximo. Repito a sequência. No primeiro, um ponto. E vou caminhando, agora, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E no último, dois pontos altos juntos. Um e dois. Totalizando aqui, três, seis, nove, dez. Faço dessa forma nos seis grupinhos. Trabalhei aqui os seis grupinhos da parte oval. Chegou aqui no final, eu faço duas correntes. Venho no primeiro ponto alto à frente, um ponto. Duas correntes. No próximo, um ponto. Agora, você segue aí. O que eu fiz de um lado, faz no outro. O que eu fiz na parte oval, faz na outra. Quando chegar aqui, pra poder fechar, volto com vocês. Dei a volta toda, seguindo aqui, o que eu expliquei pra vocês. Chegou aqui no final, duas correntes. Venho nesse primeiro ponto, conto de baixo pra cima. Um, dois. Na terceira corrente, eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Seguindo aqui, eu vou subir três correntes. Que me serve como um ponto, mais duas pra poder virar. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Cinco corrente, duas, três, quatro, cinco. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Cinco corrente, três, quatro, cinco. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Cinco corrente, duas, três, quatro, cinco. Venho lá no ponto alto à frente, um ponto. Cinco corrente, um, dois, três, quatro, cinco, venho lá no ponto alto à frente, um ponto. Cinco corrente, três, quatro, cinco, venho lá no ponto alto à frente, um ponto. Cinco corrente, três, quatro, cinco, venho lá no ponto alto à frente, um ponto. Três, quatro, cinco, venho lá no ponto alto à frente, um ponto. Duas correntes, venho no ponto alto à frente, um ponto. Ó, fica desta forma. Parte oval, sequência é a mesma. Cada grupinho tá com dez pontos, agora cada um vai ficar com onze. Duas correntes, venho no primeiro ponto, um ponto. Segundo, um ponto. Terceiro, um ponto. Quarto, um ponto. Quinto, um ponto. Sexto, um ponto. Sétimo, um ponto. No outro, um ponto. No outro, um ponto. E no último, dois pontos altos juntos. Ficando aqui um total agora de onze pontos altos. Aí, eu faço duas correntes, venho pro próximo e repito a sequência. Um ponto alto para cada ponto de base. Quando chegar no último, dois pontos altos em cima dele. Ó, chegou no último, coloquei dois pontos altos em cima dele. Ficando onze pontos. Sigo desta forma nos seis grupinhos. Eu dei a volta toda aqui no nosso tapete, ó. Seguindo aqui, que eu fiz de um lado, fiz no outro, que eu fiz aqui, fiz lá. Chegou aqui no final. Duas correntes. Vou vir nesse primeiro ponto. Ponto de baixo pra cima. Uma, duas. Na terceira corrente, eu prendo com um ponto baixíssimo. Aí, agora, eu vou fazer uma corrente e vou cortar o meu fio. Deixa eu ver aqui. Cada grupinho tá com quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Cada grupinho tá com onze pontos, né? Fiz aqui uma corrente. Se você quiser continuar com a cor só pra começar o bico, fica à vontade também, tá? Eu vou intercalar entre duas cores. Que é o nosso... Que seria... Eu esqueci essa cor aqui, gente. Como isso é possível? Beterraba. O beterraba, eu tô desse jeito. Minha memória tá ótima. E o rosa, que são duas cores, gente. Combina muito. Vocês viram aí na foto, né? Combina muito. Comenta aqui embaixo. Duas cores, assim, que tu olha, assim, tu fala. Gente, essas duas cores são gêmeas. Pra dar umas ideias pra gente também. Tá bom? Eu vou vir agora com o meu rosa clarinho. Peguei aqui o rosa. Gente, eu tô usando a luz aqui da janela, tá? Então, a cor fica mudando, tá? Eu deixo aqui sobrando três dedos do rosa. Eu vou dar aqui a laçada inicial, que é o ezinho. Vou vir aqui, ó. Eu vou fazer uma carreira só de pontos altos. Eu vou começar daqui. Tem esses dois quadradinhos, tá vendo? Eu vou começar desse primeiro ponto aqui, ó. Vou puxar aqui meu fio. E vou prender com um ponto baixo. Uma, duas correntes, que me serve como um ponto. Laço, venho nesse quadradinho à frente, coloco dois pontos aqui dentro. À frente tem um ponto alto, um ponto em cima dele. À frente tem o quadradinho, dois pontos aqui dentro. À frente tem um ponto, um ponto alto em cima dele. Então, aonde tem quadradinho, eu coloco dois pontos dentro. E aonde tem um ponto alto, eu coloco um ponto alto em cima de cada um. À frente tem aqui a minha alcinha de cinco correntes, né? As alcinhas de cinco correntes. Eu vou entrar e colocar cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Trabalhei os cinco pontos altos, venho no ponto alto à frente, um ponto. À frente tem alcinha de cinco correntes. Eu vou trabalhar aqui cinco pontos altos. Esse fio aqui eu já segurei pra arrematar ele. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Vou trabalhar desta forma aqui, ó. Nessas alcinhas de cinco correntes, cinco pontos aqui dentro. E aonde tem ponto alto, um ponto. Vou seguindo até chegar aqui nesse último, na parte do lado. Fiz aqui o lado, né? Seguindo essa repetição. A frente aqui, ó, tem um espaçozinho de duas correntes, dois pontos aqui dentro. Um e dois. Tem um ponto alto à frente, um ponto alto em cima dele. Tem esse espaçozinho de duas correntes à frente, dois pontos aqui dentro. Um e dois. Laço. A frente tem onze pontos altos. Eu vou colocar um ponto alto para cada ponto de base. Não vou fazer aumento, tá? Parte oval. Não vai ter aumento. Eu só vou colocar um ponto alto para cada ponto de base. Se são onze, eu vou colocar aqui onze pontos altos. Ó, trabalhei aqui onze pontos altos. Entre um e outro, tem esse espaçozinho de duas correntes. Eu entro dentro e coloco dois pontos altos, ó. Um, dois. A frente tem onze pontos altos. Eu coloco um ponto alto para cada um. A sequência vai ser essa aqui nele todinho, gente. Aonde tem ponto alto, eu faço ponto alto. Aonde tem espaçozinho de duas correntes, dois pontos dentro. Quando for vir aqui pra esse outro lado, a sequência é a mesma, tá? Cinco pontos aqui dentro. Um ponto em cima desse ponto. Cinco pontos aqui dentro. Um ponto em cima desse ponto. Quando chegar aqui na parte oval, a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Chegou aqui pra poder fechar. Nesse último, eu volto com vocês. Dei a volta toda aqui, ó. Só de pontos altos com o nosso rosa. Chegou aqui no final. Vou vir nesse primeiro ponto, terceira correntinha. Eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Eu faço uma corrente. E agora, eu vou cortar o meu fio. A gente vai fazer agora. Eu vou voltar com o beterraba. Peguei aqui o beterraba. Numeração seis. Deixo sobrando aqui três dedos. Laçada inicial. Ó, a base tá pronta. Eu vou fazer um bico agora. Se você quiser fazer outro, fique à vontade, tá? Eu vou começar aqui desse ponto. Que é aqui na parte do lado da peça. Prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Que me serve como um ponto alto. Eu laço, eu venho no ponto alto à frente. Um ponto. Próximo, um ponto. Próximo, um ponto. E no próximo, um ponto. Trabalhei aqui. Três, cinco pontos altos. Uma, duas, três correntes. Laço, pulo um, dois, três. No quarto, eu subo um ponto alto. Laço no próximo, um ponto. Próximo, um ponto. Próximo, um ponto. Próximo, um ponto. Trabalhei cinco pontos de novo. Três correntes. Laço a agulha. Pulo um, dois, três. No quarto, eu subo um ponto. Próximo, 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 um ponto. Então, aqui a sequência vai ser grupinhos. Peraí que ficou preso o meu fio. Vai ser grupinhos de cinco pontos altos, separado por três correntes, pulando três de base. Siga essa sequência aqui o lado todinho. Quando tiver por aqui pra começar a parte oval, eu volto. Fiz aqui o lado. O lado, né? Começou aqui a parte oval. Aqui na parte oval, em vez de colocar três correntes, eu vou colocar quatro de espaço. Uma, duas, três, quatro. Laço. Uma, duas, três. No quarto ponto, eu subo um ponto alto. Se o seu ponto for muito folgado, continua com as três correntes, tá? Eu vou colocar quatro, porque senão ele vai repuxar. Fiz os cinco pontos. Uma, duas, três, quatro correntes. Laço. Pulo um, dois, três. No quarto, eu subo um ponto alto. Eu vou seguindo até ter cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá vendo? Eu vou fazer agora três grupinhos. A gente tá na parte oval, tá? Eu vou fazer três grupinhos de cinco pontos diferentes agora. Eu mantenho aqui as quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Laço. Eu vou pular um, dois, três. No quarto, eu subo um ponto alto. Eu volto e faço mais um ponto junto com ele. Ficando dois pontos. No próximo, um ponto. E no próximo, dois pontos juntos. Um e dois. Ficou um grupinho de cinco igual aos outros. Só que diferenciou que eu coloquei dois no começo junto e dois no final junto. Uma, duas, três, quatro correntes. Laço. Pulo um, dois, três. No quarto, eu subo um ponto alto. Volto e coloco mais um ponto junto com ele. No próximo, um ponto sozinho. E no próximo, dois pontos altos juntos. Um e dois. Ficou aqui o grupinho de cinco pontos altos. Uma, duas, três, quatro. Corrente, laço. Pulo um, dois, três. No quarto ponto, eu vou colocar dois pontos altos juntos. Um e dois. Próximo, um ponto alto sozinho. E no próximo, dois pontos altos juntos. Um e dois. Pronto, trabalhei três grupinhos de cinco pontos desta forma. Dois juntos, um sozinho, dois juntos. Pulei os três pontos, fiz as quatro correntes. Repetir. Igual, dois juntos, um sozinho, dois juntos. Quatro correntes, pulei três pontos. Repetir. Dois juntos, um sozinho, dois juntos. Pronto. Fiz esses três grupinhos diferentes. Que são só esses três, tá? Agora, sigo a sequência aqui. Uma, duas, três, quatro correntes. Laço, pulo um, dois, três. No quarto, eu subo um ponto. Próximo, um ponto. Próximo, um ponto. Próximo, um ponto. Próximo, um ponto. Trabalhei cinco pontos altos, ó. Tá? E vou seguir agora dando a volta toda nessa sequência aqui. Lembrando, só é esses três aqui que são diferentes, tá? No outro lado, não precisa fazer, não. Aí, aqui, eu vou continuar. Quatro correntes, cinco pontos. Quatro correntes, cinco pontos. Quando for vir aqui pra parte do lado da peça. Aqui na parte do lado da peça, eu faço igual esse lado aqui, ó. Só três correntinhas de espaço. Tá? E aí, quando for vir pra parte oval desse lado, eu vou colocar as correntinhas. Quatro correntinhas. Se você ver que seu ponto é muito folgado, não precisa. Beleza? Porque se eu coloco três correntinhas aqui na parte oval, ele puxa pra dentro, assim, ó. Ele tem que ficar reto. Não é isso? Então, eu vou seguindo assim até dar a volta toda desta forma. Quando chegar aqui pra poder fechar, eu volto com vocês. Vai aí fazendo seus grupinhos de cinco pontos altos. Voltei, ó. Dei a volta toda aqui no nosso tapete. Fazendo nossos grupinhos de cinco pontos. Tá vendo? Tá chovendo, gente. Pode fazer um pouco de barulhinho, tá? Mas, eu vou falar mais alto qualquer coisa. Chegou aqui no final, ó. O que eu vou fazer? Aqui ficou os cinco pontos, né? Eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Vou vir aqui, ó. Pulo esses três pontos que sobraram. Venho nesse primeiro ponto, terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Eu faço uma corrente. Agora, eu vou cortar o meu fio. Que eu vou voltar com o rosa clarinho. Eu deixo um pedaço grande sobrando. Porque depois, quando eu for esconder esse fio, eu escondo bem. Não corre o risco dele soltar. Agora, bora voltar com o rosa claro. Peguei aqui o rosa. Deixo sobrando aqui. Três dedos. Vou dar a laçada inicial. Que é o ezinho. Eu vou começar aqui por esse aqui do lado, ó. Tá vendo? A parte do lado, ó. Por esse daqui. Esse primeiro grupinho aqui de cinco pontos. Eu vou vir nesse do meio, ó. Deixo dois pra um lado, dois pro outro. Venho nesse do meio. Entra aqui nele. Prendo com um ponto baixo. Laça a minha agulha. Vou vir aqui dentro desse espaçozinho. Vou trabalhar oito pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. A frente tem os cinco pontos baixos. Pulo os dois primeiros pontos. No terceiro eu prendo com um ponto baixo. Laço. Vou vir no espaçozinho a frente. Vou repetir o grupinho de oito pontos. Dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A frente tem um grupinho de cinco pontos altos. Eu vou pular os dois primeiro. No terceiro eu prendo com um ponto baixo. Laço. Venho na alcinha frente. E vou trabalhar aqui oito pontos altos. Vou trabalhar aqui em todos esses quadradinhos aqui da parte do lado com oito pontos. Quando chegar aqui, ó, nesse, eu volto com vocês. Trabalhei aqui o lado. Tá vendo a parte do lado com oito pontos. Quando eu prendi, prendi no ponto do meio daqueles grupinhos de cinco, ó, com um ponto baixo. Agora, aqui na parte oval, eu vou trabalhar dez pontos pra cada alcinha, tá? Não vai ser oito, vai ser dez. Então, aumento dois pontos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vou vir aqui. Cinco pontos, pulo os dois primeiro. No terceiro eu prendo com um ponto baixo. Laço. Venho na alcinha frente e vou trabalhar os dez pontos altos. Nas partes ovais do nosso tapete, eu vou trabalhar dessa forma. Os dez pontos, ó. Aqui, ó, vou trabalhar dez pontos aqui. Nesse um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nesses dez quadradinhos daqui, eu vou trabalhar com dez pontos. Quando eu for vir aqui pro lado da peça, eu vou trabalhar aqui com oito pontos na parte do lado. E quando eu for vir pro lado oval aqui, ó, desse outro lado, esses quadradinhos aqui, ó, né? Da parte oval, eu vou trabalhar dez pontos. Correto? Por quê? Simples. Porque se eu faço com oito pontos aqui na parte oval, ele vai encabucar pra dentro. Ele vai fechar assim, ó, tipo um chapéu. E se eu coloco dez pontos aqui, ele ondula. Entendeu? Então, por isso que eu coloquei o grupinho de oito pontos aqui, na parte do lado. E na parte oval, grupinhos de dez pontos. Sigo dessa forma, dando a volta nele todinho. Quando chegar aqui no último, pra poder fechar, eu volto com vocês. Voltei. Dei a volta toda aqui no nosso tapete, fazendo os grupinhos, né? Na parte oval, fiz com dez pontos aqui. E nas partes do lado, eu fiz com oito pontos. Correto? Ó. Chegou ali no final, a gente vai fechar aqui juntos. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Já confirma, vê se você deixou o joinha, gente, pra ajudar a gente, tá? Não se esqueça do joinha, ativa o sininho. E seja bem-vindo quem é novo aí, tá bom? Trabalhei aqui dez pontos, porque esse daqui ainda faz parte da parte oval. Vou vir nesse primeiro ponto baixo aqui que eu comecei, ó. E prendo com um ponto baixíssimo. Uma corrente. E vou cortar o meu fio. Agora, eu vou voltar com a última carreira. Que vai ser a cor beterraba, né? Que aí vai dar um mega destaque, gente. Vou fazer uma carreira agora. Só de pontos baixos. Bem facinho. Ó. Vou deixar aqui sobrando três dedos. Vou dar a laçada inicial. E posso começar de qualquer canto, tá? Qualquer lado. Tanto na parte oval, como na parte aqui do lado da peça. Vou começar desse daqui, do grupinho de oito. Vou vir no primeiro ponto. E prendo com um ponto baixo. Já segura aqui esse fio aqui atrás, ó. E trabalha os pontos em cima dele. Vou caminhar aqui, ó. Fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, ó. Trabalhei oito pontos baixos. Aí, agora, eu vou vir direto, ó. Já venho direto para o primeiro ponto à frente, ó. Do nosso grupinho aqui de oito, ó. Não tem segredo, ó. Não tem segredo. Eu vou seguir aqui desta forma. Um ponto baixo para cada ponto alto. Ó. Fiz os oito pontos baixos. Já vou vir direto para o próximo aqui à frente, ó. Tem esse ponto baixo, que é o que a gente prende, né? Eu pulo ele. Já venho lá direto para o ponto alto à frente, do grupinho à frente, ó. E assim, eu vou seguir dando a volta nele todinho. Tanto na parte do lado, como na parte oval, gente. Ó, isso. Olha como é que ele fica. Vou seguindo. Quando chegar aqui na parte oval, repito da mesma forma. Ó, cheguei aqui na parte oval, a sequência é a mesma, tá, gente? Ó. Venho direto e trabalho aqui, ó. São dez pontos baixos. Perdão. São dez pontos altos. Eu faço dez pontos baixos, ó. Um ponto baixo para cada ponto. Vou vir direto lá para o primeiro ponto baixo. E assim eu sigo. Até dar a volta todinha no nosso tapete, tá? Quando chegar aqui para poder fechar, no último eu volto com vocês. Eu dei a volta todinha aqui fazendo meus pontos baixos. Chegou aqui no final. Vou vir nesse primeiro ponto baixo aqui. Eu comecei, ó. E prendo com um ponto baixinho. Faço uma corrente. Agora, vira a minha peça aqui. Ao contrário. Pega esse fio aqui, puxa aqui para trás e passa por trás dessas alcinhas que fica atrás dos pontos, ó. Esses pontos baixos aqui, ó. É perfeito. Porque o ponto baixo, ele é bem apertado. Então, ele fica bem seguro aqui. Vou esconder dessa forma. E qualquer outro também. Que tem aqui, eu vou fazer dessa forma. Ó, esse aqui, ó. Eu vou passar por dentro desses aqui, ó. Só você ver a frente aí, onde tem mais alcinha. E vai puxando e passando por dentro de todos, ó. Vou fazer com todos esses fios aqui, tá? Todos eles. E volto com nossa peça pronta. E esse é o resultado do nosso tapete, gente. Ó. Deu esse destaque aqui legal, ó. Essa última volta de pontos... De ponto baixo, né? Na nossa peça. Aqui no meu ponto, jogou, ele ficou. Correto? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Deixa o joinha. Você que não deixou, compartilha. Se inscreva. E sejam todos bem-vindos. Aguardo vocês lá no nosso Instagram de trabalho. No nosso grupo. No nosso Face. E no nosso canal novo. Os links estão aqui embaixo, na descrição. Tá bom? Um grande beijo e até o nosso próximo passo a passo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.